olá pessoal sejam todos bem vindos aqui é o Antônio criador do canal Maromba na garagem e hoje é resolvi desafiar o professor de Muay Thai e ex lutador com mais de 50 lutas aí vou desafiar ele hoje mas é desafio não é de luta não é desafio de flexão olha ele aqui ó certinho vamos ver quem vai fazer mais flexão aí tô meio parado mas vou tentar e aí 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 49 50 Vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí O rapaz estava sem treinar Ele aceitou o desafio Ele aceitou por aceitar mesmo Está parado um bom tempo aí O cara é monstro, hein Logo vou voltar a treinar e fazer de novo, hein Deixa aquele like aí pessoal Se inscreve no canal aí pra ajudar a gente aí